Música Eu vou mostrar pra você onde você vai deixar o seu cachorrinho, você vai viajar nesse final de ano? Você vai deixar o seu cachorrinho aqui no hotelzinho da Juliana, mostra aqui ó, pet shop da Juliana, banho, tosa, hotelzinho, transporte, no banho você vai ganhar uma hidratação e é o seguinte Vou mostrar pra você o carinho né, que a Juliana trata os cachorrinhos e tem um detalhe importante Quanto maior conhecimento, mais tranquilidade pra você e pro seu cachorro Ah, mandei o meu cachorro pro banho, pra tosa, voltou com dor de ouvido A gente vai explicar pra você como não acontecer isso, porque a Juliana entende tudo, então vem comigo, vamos lá E eu vou conversar com quem entende tudo, né, aqui de cachorrinho, de lavar o cachorrinho, de deixar o cachorrinho Juliana, como é que faz pra não entrar água no ouvido do cachorrinho? Bom, a gente tem que abaixar a cabeça do cachorro, tá, fechar o ouvido com as mãos e espirrar a água por aqui Pra que não entre água no ouvido e não dê dor do ouvido do cachorro E também pra que ele não se afogue, você levanta a mão, como ele tá com a cabeça abaixada, ele não vai se afogar Quer dizer, são detalhezinhos simples, que se não fizer, vai fazer mal pro cachorrinho Faz mal pro cachorro, onde dá dor de ouvido e você não consegue secar o condutor auditivo dele depois Tá vendo só a diferença, aquilo que a gente falou na abertura, é, precisa trazer o seu cachorrinho pra quem você confia Que vai cuidar muito bem dele, né, aliás, dele ou dela? Dela Dela, que marca, que a gente sempre brinca, né, que marca que é É uma Yorkshire A gente brinca, claro que a gente sabe o que é raça, a gente brinca falando de marca, que é muito bacana O pessoal dá risada quando assiste o vídeo, então essa é da marca É da raça Yorkshire É da raça Yorkshire E aí é o seguinte, a gente vai, a gente tá mostrando alguma coisa aqui pra você, mas eu quero mostrar essa imagem aqui, ó Aqui, esses dois cômodos aqui, são do hotelzinho, não é isso? Sim, do hotelzinho E como é que faz? De repente eu vou viajar agora no final do ano e deixo o cachorrinho com você Pode deixar, pode ligar no meu telefone, que já tá lá na processa Tá aqui na tela Tá aí na tela e agendar, e agendar um horário pra gente Tá, mas como é que eu faço? Tem que trazer aqui? É, você liga a gente, o cachorro tem que estar vacinado, vermifugado De preferência as vacinas do médico veterinário, né, que são mais garantidas E trazer a raçãozinha, caminho, brinquedinho que ele esteja acostumado Se quiser vir visitar, pode vir, conhecer antes de trazê-los Isso é muito bacana, então mostra de novo as imagens lá, João, pra ver que o seu cachorrinho vai ficar muito bem tranquilo Hotelzinho é o nome bacana, né? Hotel realmente pra cachorro Agora, vou lavar o cachorro, vou lavar o cachorro, vou tosar o cachorro aqui também? Pode trazer, pode trazer, pode tosar Eu tenho dois cursos de banho e tosa E tem curso de técnico em enfermagem veterinária Quer dizer, se o cachorrinho não estiver bem também, eu vou saber É indicar o veterinário certinho e levar o cachorro pra ser bem tratadinho, se ele não estiver bem de saúde Até pra cuidar, né? O veterinário vai fazer a prescrição do remédio direitinho e você vai cuidar direitinho Se o cachorrinho não tá bem, aí eu cuido deles também Preciso que alguém venha buscar, porque eu não tenho como levar, trazer o meu cachorro até aqui, você vai buscar? Eu vou, faço transporte também, se precisar levar até o veterinário, também eu levo Que bacana, então você não precisa nem... é só ligar pra você nesse telefone que tá aqui embaixo Que você vai buscar e vai levar o cachorrinho Vou buscar, vou levar o cachorrinho e se o médico veterinário precisar também, eu auxilio ele Que maravilha! Viu? Pra cuidar bem do animalzinho, né? Porque a gente adora animalzinho, né? Tá tudo frio aí, né? A gente adora animalzinho, então o que acontece? Tem que cuidar bem Ah, eu tenho um cachorrinho, cuida bem dele Ah, eu tenho uma cadelinha, cuida bem dela, né? Pode trazer pitbull também, aqueles grandão aqui que você cuida sem problema? Eu cuido, a gente faz adaptação A gente tem tudo, faz adaptação com ele, a gente olha Tá vendo? Só até o pitbull Se bem que todo mundo fala do pitbull, mas é muito mansinho, depende do dono, né? É, o pitbull não é um cachorro de raça brava, né? Depende de como ele é tratado, nenhum cachorro é bravo Depende de como ele é tratado Depende do que o dono faz É Bom, aqui ele vai ser muito bem tratado, mostra a fachada pra mim Qual que é o endereço aqui, Juliana? Avenida Tiradentes, 733 no centro Telefone? 3382-2836-9718-3852 Tá, tá calor, não tá? Pode voltar pra cá Tá calor, não tá? Como é que faz pra tosar o cachorrinho? É, seria interessante agora que essa época de calor Como a temperatura corporal do cachorro é mais alta que a gente Eles sofrem um pouco mais Eu acho que seria interessante fazer uma tosa Deixar pelo menos uns dois, três dedinhos de pele do cachorro Pra que ele sofra menos no verão E você faz? Eu faço Só trazer aqui Só trazer aqui Se não der pra trazer, te liga Me liga, eu vou buscar e trago E cuida bem dos cachorrinhos Impressionante, o que a gente viu aqui É que ela realmente cuida bem dos cachorrinhos Gostou? Liga, vem pra cá Música 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 Música